Acesse nosso site viverdereceita.com.br e conheça os melhores cursos de culinária e confeitaria do Brasil. Link na descrição. Olá queridos, hoje vou te ensinar a fazer uma tortilha de aveia com apenas dois ingredientes. Rápida, fantástica e deliciosa. No liquidificador você vai acrescentar uma xícara de aveia e 50 ml de água quente. Deixa batendo no liquidificador por aproximadamente um minuto, certo? Ela vai ficar um pouco grossinha. Esta é o ponto desta massa. Logo você vai pegar uma frigideira, unta bem essa frigideira em fogo baixo para médio e você coloca as conchinhas. Não coloca uma concha grande, senão ela vai ficar como uma panqueca. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas receitas todos os dias. Aí você cuida para que ela não passe do ponto, para que ela não queime, certo? E logo você vire essa tortilha. Faz esse mesmo processo com todas as outras, ok? Eu fiz com o recheio de frango desfiado, com açafrão da terra e temperinho verde. Ficou muito gostoso. Acrescentei tomate picado, uma colher pequena, sabe aquelas colherinhas de café? Que é creme de leite ou requeijão. Aí o que você tiver certo na sua casa, ok? Dobra ela ao meio, como se fosse um pastel. A outra, eu fiz o mesmo recheio, só que eu acrescentei meia fatia de queijo mussarela, certo? Coloquei o frango desfiado. Os tomates picados. Acrescentei também uma colher, daquela colherinha também pequena, de creme de leite, certo? E esse eu fiz diferente. Eu acrescentei uma colher de chá rasa de chia. Eu tenho chia aqui na minha casa e eu acrescentei. Ficou muito bom. Se você tiver, e olha só como ficou. Bom, o recheio é a teu gosto. Você pode comer essas tortilhas com banana amassada, porque também fica muito bom. Com mel, se você quiser, com carne moída. O recheio é a teu gosto. Viver de receita, tornando sua vida muito mais prática. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.